Boas pessoal, bem-vindo de volta ao canal de Rádio Desilone. Espero que esteja tudo bem com vocês. Este tempo trago-vos aqui umas imagens, umas vistas bonitas. Aqui do sol. Espero que esteja tudo bem. Não se esqueçam sempre. Põe um like no vídeo. Subscreva-me ao canal. Ajuda imenso. E partilhem, está bem? Aqui a minha bela Himalaya. Há um bocadinho suja, tenho que lavar. Deis melhores aquisições que fiz até hoje. O Parque. Pessoalmente bárbaro. Podemos ver aqui mais. As lindas vistas. Que isto tem. E aqui, isto é espetacular. Pessoal, vamos dar mais uma voltinha. Pessoal, vamos dar mais uma voltinha. Pessoal, vamos dar mais uma voltinha. Estas descidas são-me se vê. A cidade quase toda. Lindas imagens. Isto é uma paz de sossego, uma paz de alma. Estes aqui um bocadinho a passear. Águia tem que foge. Senão houve gente. Tão toque. Estes lindos são-me se a tomba. Estes lindos são-me se a tomba, hein? Amém. Amém. Estou bem a relaxar um bocadinho. E dar a minha voltinha de moto. Esquecer os problemas todos. Isto é tudo bom que a moto tem para dar a uma pessoa. Mais uma voltinha aqui à rotunda do agricultor. E vamos aqui entrar em mais um caminhozinho. Vamos passar aqui debaixo do agricultor. Vamos passar aqui debaixo do agrudo. E aí E aí Vemos mais aqui mais umas vistas engraçadas ao mesmo tempo estamos a descansar e há o stress das longas jornadas do trabalho 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 Eu consegui aqui filmar as quartas eólicas. Vamos lá ver se eu consegui filmar as eólicas para vocês. Vamos tirar as luas, é mais fácil assim. Vamos lá ver se eu consegui filmar as quartas. Vamos tirar as lindas vistas que temos aqui para a cidade. Vistas fantásticas, elogiadas para a cidade. Aqui temos mais umas vistasinhas da cidade de Pombal. Aqui por umas terrinhas, umas aldeiasitas e umas estradas secundárias. Se a gente passa aqui por estes caminhos, acho que nunca passei por aqui. Vamos ver se eu não me perco. Sempre a devorta-se para trás, não é? Daqui ao pé, D e C. Mesmo ao lado. Estrada é um bocadinho acidentada. Vamos ver se eu consigo cortar. Para o lado que eu queria cortar. Vamos ver. Um sítio com algum movimento de carros e queria ver se eu conseguia passar para aquele lado. Para lhes mostrar mais umas traditas engraçadas. Olha só. Lá. Agora aqui o IC, temos os ICs, aqui à beira dos ICs, cheio de verduras, com uns tons muito verdes, muito bonitos. Estamos aqui muito sossegados, a andar com calma, vamos ter calma aqui, costumam ver aqui os nossos boinas, pois não estão cá, como vão andar por cá. Aqui há umas vistas, bem bonitas. Estão sempre passados ao trabalho, apesar de já estar em velocidade, mas pronto, é normal. O povo agora, a esta hora, a sair do trabalho, está tudo dentro de Jesus de ir para casa. E eu não, todos nos dão uma volta de morte. O povo agora, a partir do trabalho, está tudo dentro de Jesus de ir para casa. Espero que esteja gostado do passeio comigo. Deixe-me fazer aqui um vídeo sobre uma aldeia que está aqui um bocadinho mais à frente. É a aldeia de Val, uma aldeia que eu acho muito bonita, com casas em pedra, casas refeitas. Há uma aldeia muito, tipo a aldeia de Xisto, muito fixe, muito fixe. Aqui no meio da serra, vamos aqui cortar em direção de Vila Cã. Não vamos chegar bem a Vila Cã, mas vamos estar perto. Aqui também passar por umas estradas muito sossegadas, que a pessoa pode apreciar com esta gordura toda. Faz uma grande diferença entre na Suíça e aqui é... As casas, quase todas, têm um bocado de verdura à volta. Para lá, só nas montanhas é que há esse tipo de cenários. Mas depois, quando vamos chegar à montanha na Suíça, aquilo é... É imagens a perder o fundo. Paisagens eslumbrantes. Umas casinhas todas bonitas. Umas casinhas todas bonitas. Umas casas todasилиiras. Umas casas bases de tr construir bastante energia. Aqui temos uma casa engraçada, com estas viciozinhas, com as vistas bonitas, com a paz e sucesso que estas estradas dão. Faz-nos mudar a rotina do dia-a-dia e ainda bem que temos aqui terrinhas assim, aldeias assim, começou a esperecer as ideias. Este solinho de frente, isto é mesmo, mesmo muito bom pessoal, muito bom. Vamos aqui para este lado, que é para não ter só o sol de frente, para vocês verem melhor. Está aqui 25 graus. Com a temperatura espetacular para vir passear. Para eu que tivesse sempre esta temperatura. É a temperatura ideal entre o muito calor e o frio. Tem para todos os gostos. Já dá para andar com um casaco de mota de verão. Mas também não pede para tirar o casaco. Vamos ver. Estas terrinhas. Não sei como é que as pessoas conseguem ter portas a darem logo para a estrada principal. Faz-me um bocadinho de confusão. Mas é assim que faziam os antigos e é assim que eles renovaram as casas. E fizeram bem manter a tradição. Que é o que anda a faltar um bocadinho por aí. Os dias que correm é a gente não voltar às tradições antigas. Parece que as coisas rodavam melhor nessa altura. Isto é, meros desabafos. Não levem a mal. E aí pessoal, o que é que vocês acham destas tradinhas para onde eu vos trago? Vale a pena? Eram umas tradinhas boas para vocês virem a rolar comigo. Vale a pena. Vale a pena. Para falar de coisas que eu gostava de fazer com vocês. mais para a frente, quer ver se trago para os vídeos alguns reviews alguns test drives eu sei que não sou nenhum jornalista para fazer isso à perfeição mas para vos dar a minha opinião sincera sobre os veículos sem ninguém andar a pagar por trás e a dizer diz aquilo não, eu quero vos dar a minha opinião sincera sobre as coisas acho que vocês o merecem faz toda a diferença e bem pessoal por hoje acho que vai acabar aqui o vídeo gostei muito deste bocadinho com vocês espero que vocês também tenham gostado muito deste bocado comigo se vocês não se esqueçam já sabem que têm que deixar o like subscrever ao canal e partilhar o vídeo ajuda imenso e a trazer conteúdo novo para vocês coisas melhores e ajuda também a vossa opinião ajuda também a melhorar os vídeos para ver se cada vez mais vocês têm prazer ou mais prazer a ver os meus vídeos por isso pessoal não se esqueçam comentem subscrevam e partilhem muito importante pessoal muito obrigado até breve